Toca no cavaco, giro louco DJ Rafa, de Teixeira de Freitas, estremece o chão Soca, soca sem parar, soca, soca sem parar Vou parar na posição pra você me maltratar Soca, soca sem parar, soca, soca sem parar Vou parar na posição pra você me maltratar É com o mandão Acaba a boca, fica quieta que o Johnny faz o trabalho Vou dar botada brava, vou dar botada brava Amante sem vergonha a tua puta safada Vou dar botada brava, vou dar botada brava Amante sem vergonha a tua puta safada Vou te falar, hein, moleque, soca, 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 soca Se liga, mulherada, Johnny, o que fez essa? Atra as pernas, relaxa, cala a boca, fica quieta Vou dar botada brava, vou dar botada brava Amante sem vergonha a tua puta safada Puta safada DJ Rafa Aqui não tem mais criança, olha a cara, tá danada Tudo bom, gente, tá incomoda e agora é assim Puta, 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 puta safada Eu sou MC Marcelo, olha a cara, tá danada Tudo bom, gente, tá incomoda e agora é assim Puta, 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 puta safada Puta, puta safada Soca, soca DJ Rafa De Teixeira de Freitas Soca, soca Soca, soca Soca, soca DJ Rafa no comando Soca, soca, sem parar Soca, soca, sem parar Vou parar na posição pra você me maltratar Soca, soca, sem parar Soca, soca, sem parar Vou parar na posição pra você me maltratar DJ Rafa Oh, yeah Cala a boca, fica quieta que o Johnny faz o trabalho Vou dar botada brava, vou dar botada brava Amante sem vergonha a tua puta safada Vou dar botada brava, vou dar botada brava Amante sem vergonha a tua puta safada Vou te falar, hein, mulher Soca, soca Soca, soca Soca, soca Se liga, mulherada Johnny, o que fez essa? Abra as pernas, relaxa Cala a boca, fica quieta Vou dar botada brava Vou dar botada brava Amante sem vergonha a tua puta safada Puta safada Puta safada Soca, soca, sem parar Soca, soca, sem parar Vou parar na posição pra você me maltratar Soca, 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 sem parar Soca, soca, sem parar Vou parar na posição pra você me maltratar Eu não dou ideia dota, só dou ideia reta Se tudo der certo Soca, soca, sem parar Se tudo der certo Soca, soca, sem parar DJ Rafa No melhor do pagodão 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 No melhor do pagodão